CD O novo QRA vai sendo ali, hein? Moleque novo então, DJ Diz que quem pega na partida é a irmã dele mais velha ali, hein? Chama esse QRA perto dela, que fica brava é ela, viu? Fala baixo Mais um CDzão dedicado aos fãs que estão aí Galera, castanela e bota pressão, tá todo esse time pelo Brasil Grupo aí, Norte, 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 DJ É, o Tales estão aí, o homem que representa aí a oitava parte de Capanema O chadão ali do travesseiro do presidiário, hein, Miguel? Travesseiro do presidiário é o procedimento Negócio de Scania 360, hein? É o Cargueiro Viu, na hora? Galera, castanela e o velho da música eletrônica nas oitava parte, então Vozes exclusivas e Bandit Grupo ali de Norte e Norte, Nordeste, estão aí, seleção, volume 1 DJ Wagner, o próprio original E o Carimbo E o Descartável, tá por aí? Bonidade 99 da casa, hein? Fazendo pai da família aí, Miguel Féi